Música 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 O tempo tanto, a gente não vai se passar Mas eu quero que quéssimo mesmo Eu tenho de paciência Servindo só você Eu quando falo, falo a gerência Pensei em mim Pois paciência, uma vez que assim quer a gerência Deixa eu ter uma estada, né? Ai... Ai... ... ... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Oh, seu Lopes, se isto continuar assim, eu vou me mudar! Que disse a ela? Esta vida de hotel é intolerável! Tinha recomendado pelo criado que me trouxesse café ao quarto às sete horas e hoje... Não foi melhor dia, mas um pouco, mas tarde! Muito pelo contrário! Eram seis e cinquenta e lá estava o cabeçudo! Ah, foi sim, mas... Perdão, perdão! Eu pedi o café para as sete horas, não, seis e cinquenta... É isso aí! E que tempo foi aquela de dar lagostes no jantar? Oh, mas creio que me rodou! Eu admito que é um bom petisco, mas me tais brilhado! E eu não gosto de ver lagostes se comer! Oh, foi um milagre! Não ter tido nada no estômago! Oh, era essa! Pois não é justo! Por sua calma, você vai ter mais gosto! E sexta-feira passada, então, apresentaram o jantar com maionese! Maionese! Quase daquia! O prato na cara do criado! Ah, foi outro milagre! Não ter tido nada no estômago! Não deu de novo! Comi o remédio, é gostoso! Bom dia! Cadê o golpeia? Golfeia? Sim, o golpeia! O senhor demora com ele, tem nem uma semana! Ah, jogador! Desculpa, desculpa! Sim, jogador! Ele é jogador e é seu único motorista para gostar dele! Ah, o que ela gosta dele! Gosto? Eu gosto, e gosto muito! Eu gosto! E ele gosta pelo menos das peradustas! É um cara que consegue dar uma cruzinha! Quanto das peradustas, a malha é seu delirio! A senhora é muito franca! É de sete, senhor! Vamos lá, você vai acompanhando o chuchuchá, tá bom? Tchap, 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 tchap! Tchap, tchap, tchap! Tchap, tchap! Tchap, tchap, tchap! 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 Oh, desculpa! Mas eu posso tomar de Aloresta pra acompanhar! Então, mas o que, Aloresta? É o meu cocheiro, seu tubo! Não, não tá ficando ali! Tá ali, ó! Ai, mas que ideia, menina! Não vai me mostrar pra conversar! Oh, o que a senhora vai fazer é disparar no salão! Vai ver! O velho, o salão próprio! Fica nosso primeiro na pista! Tá, e o que é? Ah, por ali, para os quartos! Não me atrapa, hein! Você fora, garota! Eu confuso com as duas astúcias! Ó, que é o que é? Você trata de mulher de polígono! Não dá até que corte esse povo não, seu Lopes! Sim, sim, não sei! É como uma gota! Pode, volta! Não, 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 não! Tá bem, garota! Essas estrangeiras aí não tem o menor encanto pra mim! Eu não conheço ninguém mais pessimista que você! Pessimista? Fale-me de uma trigueira! Vem, trigueira! Vem, carregativo! Vem, carregativo! É, é... Fale-me de uma trigueira! Sim, sim! Vem, carregativo! Uma amulada! Estive os riqueiras por ser menos que o batatinho! Cê já... Cê conhece bem pronto, seu Lopes? Já esteve na Bahia? Ah, ainda não! Ah, mas com licença! Vou mandar chamar o tal Govêa Péus Tuarte Chassó! Estou no quarto número 75 Enquanto você tem que chegar o áudio Chega uma senhora pro salão A sua espera Chassé! Pois não havia uma palavra em português pra... Não havia não, senhor Chassó, mas não tem tradução Ora, yes Chassó é Grazador! Mas Chassó de hotel Não tem equivalente O grande hotel da capital federal É o único do Brasil O salão de teu chassó Mas como eu ia dizer... Sim, sim, as mulatas Foi na Bahia que tomei predileção pelas mulatas Ah, seu Lopes É preciso conhecê-las Já esteve na Bahia? Ah, sim Aqui no Rio de Janeiro não é um azar Perdão, mas não acho que eu tenho visto alguma... Não, não, não Não invente histórias Mulatas só na Bahia As mulatas da Bahia Tem de certa primazia Do rapito da mulher Então, lá da Tupia Só foi um belo dia De outro gênero não quer As mulatas e oceanas As gentis e cassianas São as flores dos nardês Mas seu Lopes está chutanas Com paradas das baianas Não merecem dois filhos ver Seu Lopes Você é dano de Mildronta? Eu soube, mas... Mildronta não é mulata Não, não, não Foi isso É que na Mildronta Há um tipo que gosta de lançar mulheres Sabe o que é lançar luta? Tens, tens Pois bem, tenho lançado mais poucos Mas só mulatas São especialidades A verdade é Sim, sim Todas as lindas mulatas Que tem andado por aí Arrastando suas cenas Foram lançadas por mim e Figueiredo Puxa Calma aí meus pães O que é? Sou sozinho, solteiro Não devo satisfação em ninguém Agora adeus Vou cuidar para que não possui Me levando o cartel no lado errado Até mais Então até muito junto Calma Calma Eu gosto de lançar um lar Mulherinho Imagina Tipo assim Tem capacidade Deve ser um grêmio Até o canal Tem grau Então Eu saquei uma hora Cadê o meu peito? Já ouviu Deixa lá Não tá aí Não sei É É Não sei Ai meu Deus Eu procuro ele Um monte de merda do hotel Ele não aparece Eu procuro, eu procuro, eu procuro Ele sumiu Às vezes eu apareço aqui Algumas pessoas Eu fode Que é um homem Que há pouco mais bruxas Toda assim Todas as filhas Que vêm atenderam pra caramba Não conseguem Entrar no hotel É um hotel Ah Ah Eu Procura ele Mas eu mandei ele chamar Que que eu faço? Não me acha uma filha Ai Ai Puta Que 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 eu faço, pô? Nossa Seu diferente, mas eu só posso Distriar e mandarimar Você não põe ele Não põe ele Não põe ele E aí, gente, agora? E onde é o esperto? Tô muito fofato. Mas os alunos eu esperei de uma hora! Você gostou da sua foto? Não gostei de nada! Ah, mas isso aí tá nos gresaditas! Alguém mesmo? Não pode tirar, né? Ô, seu gerente, no grande hotel da Facultad Federal, você tem que saber aonde tá a moveia! Eu sou o quarto! Eu não posso, porque o Lourenço tá lá! E eu tenho que ficar aqui! Mas eu não posso invadir o quarto dele! Então o que que vai invadir? Hum, puxa! Não é isso! Eu vou falar pra você que foi que está! Ai, meu Deus! E, sabão de aleluia, que eu vou chamar assim, e eu bato meu aniversário! E eu preciso do dinheiro dele! Por quê? Quem que vai faltar minhas roupas, senão, os alveia? E... Você? Não! Eu sou! Eu não pago nada! Eu não pago nada! Eu ganho! Que beijo fazer? Eu já lhe disse pra não procurar aqui? Enche o hotel! Ai, bem senhora e senhores acompanhadas! Acho que o meu nem ouve! Que nem as jovens! Ai, eu fico louca! Eu tava pronto! Não, olha essa gente! Continua a dar, que faz gozo! Os cintos, noves! Ontem saiu, cinco, três vezes seguidas! Felicidade brutal! Tanto assim, a gente até prepara este envelope para ti! Da casa! Ai! Uau! Uau! Ai, dá! Já tá boa! Ai, meu amor, dá um beijo! Não! Olha o gerente! Ai, então eu vou te dar! Tchau! Ai, esse que é o tal da primeira dúzia! Ah, tem um dor! Quando aqui vier essa senhora, é melhor dizer que eu não estou! É uma boa rapariga, mas é muito brudente! Oh! Vou repetir no mercado forte! Pois não está na ocasião, na verdade! É adorável essa espanhola! Isto é! Não chora uma boa dúvida de contos de réis, garacelo! E que, aliás, não me custara ganhar! Ah! Mas tem um defeito! É tão pegajosa! Essas ligações são diabos! Mas o que posso fazer? Se Quinota soubesse! Pobre Quinota! Deve estar queixosa de mim! Quando estive em Minas, era um simples paixinha de cobrança! É verdade que hoje nada sou! Porque o jogador não é coisa nenhuma! Mas eu ganho dinheiro e sou feliz! E a Quinota? Bom, era uma simples roceira! Mas tão bonita! Daí quem sabe, talvez até tenha esquecido de mim! Que pediu! Teu nome! Ave Maria! 30 mil recordes trazendo essa ação da estrada e fé até aqui! Não vai deixarar essa casa. Tesson vai desplicar, você é um casão. other corner Desson vai falar same concerning. Não tem erro, não tem erro para pensar algo bem. inenori e Wyldogo Sicho, mais antes de estresse quezequem sóde... Quando eu preciso, seu nome está escrito registro de hóspedes Pois sim, senhor! Mas ouça! Senhor, eu sou o padre dele, seu João me salgará E venho ao Rio de Janeiro, em que se cabe gravar Ora que está, ora que está, vai me leve um ano inteiro Pra capitá, ferreira, vai ser um charlota, seu João me salgará E rio, abrão e equidota, que vem-se embora pra cá Ora que está, ora que está, nós vai achar esse charlota na capitá federal Ora que está, ora que está, nós vai achar esse charlota na capitá federal E venho ao Rio de Janeiro Uma sua serva Essa aqui Sua filha? Nossa! É, o nome dela é Joaquina Mas nós chamamos de que nota? Cala foca, mamãe, você não pergunta nada Teve três, professor E esse é o meu... meu filho Ô, Juquinha, eu estou falando sem, moleque Ele tem cabeça, você quer ver? Isso, peço, Juquinha Ora gogó Isso, peço, menino, não sei o que você vai estar falando Ora gogó Pessoal, você é idiota? Não digo Dito da batatinha, Juquinha Agora que você vai me chutar Eu não deixo de falar, menino Aaaaaaah Eu choro! Ele tá muito cheio de vontade Mas eu vou endireitar ele Será melhor? O primeiro do quarto? Sim, senhor Bem bom esse hotelzinho aqui, hein, senhor Não Sim Olha, disseram que era só de família Ah, pode, por que tu? Eu Vamos ir, vou chamá-lo Vamos pros quartos Já estou Vai pra buscar As pessoas com seus quartos Vamos, gente Vamos, fortunada Que bom Que bom Bem-vinda Adeus, gostosura Tchau Seu ósso aí, ó Seu ósso aí, ó Submarino Calma 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 Que batalheira, que ladroeira, que maroteira, pasmado estou. E toda a gente, que tal a gente, cinicamente nos enganou. Que batalheira, que ladroeira, que maroteira, pasmado estou. E toda a gente, que tal a gente, cinicamente nos enganou. Cinco mil reais todos fora? Cinco mil reais roubados, agora mais deixe estar aqui. E, Dona Maria, por que a brigodeira tá brava? As presenças dizem que é casas por cinco mil reais. Casas por cinco mil reais. Tá muito barato. Perdão, indica por cinco mil reais. Ah, sim, indica por cinco. Pois bem, estou na mesma Piraíba. Deixei o grande hotel da capital federal pelo mau serviço que estavam me prestando. E estou aí nessa agora, a procurar casas. O diabo é que não encontro. Dizem-me que nesta agência... Não, 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 meu senhor, assim vai ter acontecido mesmo o que aconteceu e bem acontecido a muita gente. Veja bem, me indicaram a casa do Moro do Pinto. Subiu no Moro do Pinto. Não, 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 não. Já subi lá pro Morcala de Matrigueira. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi, Júlia, era uma indicação? Não, era o Moro do Pinto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Outro que aconteceu há uns oito anos, mas não se mudou, não faz nem nada. Então, o Moro do Pinto é? A senhora está lá agora no grande hotel da capital federal uma família mineira que trouxe consigo uma mulata que a Dona Maria é seu lanzarro. Mas eu quero saber se você escolhe de mulatas ou de trigueiras, eu quero saber que não é dinheiro. Calma, Dona Maria. Tô metrô e ela atuando todo. Mas o senhor foi roubada também. Não, ela tá alugando a minha casa. Pará. Talvez você desistir até a agência. Eu procuro uma casa. Eu também. Que bom. Então, venham cinco mil reais de cada um. Ok? Ah, é. Porque a agência há de comer e eu não. Ora, a agência paga imposto. E é um estabelecimento legalmente autorizado. Então, como eu não estou no estabelecimento legalmente autorizado? Legalmente autorizado. Doze indicações por três, velho. Dispenso. Mãe, aqui estão os três porém. Não esperece tanto, mas eu estou dentro do que faria. Depois de me dar, né? Depois de me dar. Bom, na minha casa, ela fica na Praia Formosa. Um pouco sobrado com umas três janelas pintorias. E os barcos estão alugados para o assunto. Ah, não é melhor um mosquito, né? Ah, mas mosquitos tem em todo lugar. Um quarto. Olha, a casa foi pintada. Não é muito velha. Mas lá tem muitas coisas que vai. Os cômodos. Tem uma cozinha. Sala de jantar. Um quarto. A janela do quarto. A porta do quarto. A pátria da cozinha. Ah, quer pegar dinheiro? Eu tenho dinheiro. Verá. O que eles não fizeram. Mas... Você vai estudar algum pacote em portes. Muito bem explodido, minha senhora. É, mas eu só... Ó, se disser mais alguma coisa, eu vou estimar a príncia. Ah... O que que é? O que que é? Não merece uma lição. Não deixa ele. Não deixa ele. Não deixa ele. Tá louco! Ó, seu homem! Cê é louco! Cê tá querendo brigar comigo, é? Cê é sério? Cê não vê por onde passa? Que terra é essa? Que terra é essa, minha nossa senhora? Que terra é essa que o senhor me apanha sem saber os porquês? Por quê? Mas onde ficou essa minha família? Bando de gente lenta. Quer apostar? Cês querem apostar? Que a Fortunata tá lá no banco mais próximo, dormindo? Que ela venha só ronca. Eu falo pra ela todo dia. Fortunata, vamo pegar uns queijos. Não, eu tô com os sonhos, dormindo. Isso, meio-dia! Nem comissão, uma mulher que dorme tanto, senhor! Meu Deus do céu! Cadê? Ó, Fortunata! Fortunata! Acorda! Vem, pão, pão! Deixa eu respirar a minha! Vem, pão, pão! Tem muita escada! E ainda é no outro? Vem, pão! 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 Cês tão reclamando aí ainda no outro andar, ó! Quê? Quê? A mãe me desviu! É verdade! Eu só tirei o casaco pra brigar, mãe! Não posso mais com essa história de casa! É o inferno! Ó desgraça! Paciência! Nós não podemos ficar aqui no hotel! Aquilo é luxo demais e custa o sonho da cara! Sim, gente! E quando nós vamos ter que ficar há algum tempo aqui na Capitá Federal, eu vou procurar uma casa! A gente compra uns trem aí! A bebida vai pra cozinha! Sim, senhor! Já tô indo! E a... Não, não! 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 Ô bebida! Tô falando sempre, menina! Volta aqui! Meu Deus! Essa pata é louca! E a quinota vai tratar dos arranjos lá da louça e tal! Isso é! Se a gente tivesse em casa, mas nem isso a gente tem, né? Mas dessa vez eu tenho esperança que a gente arranje uma! Pois diz que essa agência é muito que séria! Vamos! Eu não sou mais cara! Vou esperar aqui no corredor! Vem cá! Vem cá! Eu vou embora! Vem cá! 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 Calma! 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 Já reparou naquele homem que ia descendo pra baixo quando a gente ia subindo pra cima? Homem? Que homem? Aquele, a gente mora lá no hotel que a gente mora. Vem pra mamãe! É, já tá dormindo já. Já reparou? Reparei sim. Sabe o que ele fez hoje de manhã? Não. E meceu. Não. Não. Não, 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 não. Pra quem mais, a vera de ser, né? Nada. Ah, bem sei que a carta é migo, que ela lembrou eu ouvir. Boa pera, o que eu ia fazendo? Não, não. Não, não. Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Seu coração conselha, me feche, feliz do céu, tanto a casa, não posso ouvir, Eu tenho uma indicação! Olha homem, que demanda! Agora se pega o meu sonho... Já tem um carro? Já tem um carro? Mas diz que é um carro muito brasileiro, uma casa muito bonita e fica por cima do maçom, ou seja, as carnes não vão fartar! Vamos! Mas tá muito longe, porque se for eu não vou! É, mas nós vai morrer! Você não vai comer vinda não! Ai, que bonito! A espera do bonde elétrico, estamos à meia hora, tão desusada demora, cansamos de explicar! A espera do bonde elétrico, estamos à meia hora, tão desusada demora, cansamos de explicar! Vamos lá com você! Que estampada, hein? É tudo assim no Rio de Janeiro! Esse serviço de bonde, por exemplo, é terrivelmente mal feito! Não temos nada! Absolutamente nada! Calma, calma, calma! Não sei o que é! O terminal não é porque o padrão é de atraso! Agora é pouco! Ele disseram lá na estação que o bonde elétrico, né? Pegava um negócio comunal com a droga! É ter um pouco de paciência! Eu pelo menos não estou à espera de pão de nenhum! Mas de coisa legal! Já achava que estamos de novo! Ah, seu pagadão! Uma mulher! Uma trigueira! Uma deliciosa trigueira! Continuando então, sendo um crânico apreciador! Continuo! E como? Sou Lopes! Mas eu digo chegueiras por ser menos de baladinho! Pois é o caso! Sou homem de família! 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 Que bonita! Que bonito! Muito obrigado! Sim! É o bravo! Encontro seu nome! Esses amores escandalosos! Que ofende a moral! Pois é! Amor! Eu sou solteiro! Sou sozinho! Não devo satisfações a ninguém! Tá? Tá bom! Tá bom! Bom! Mas eu? Sou uma família! E todos os dias vou pra ir pra ela cheio de embrolhos! É! Não tô aqui agora, mas... Vou ser cheio de embrolhos! E mesmo de todo! Ferras! Coixinhas! Empanadas! Não imagino você como estou impaciente! Deixa eu falar, pô! Não parei hoje 40 anos essa estranha sensação de estar esperando uma mulher pela primeira vez! Não sei se ela vem e sinto um estudo pequeno experimentar as pernas, mas é um dos estranhos! Ah, meu Deus! É ela! Será que é a bolaca? É... Não tem nada lá! Meu Deus do céu! O que eu vou fazer quando ela chegar? Eu posso ser até um pegador, mas... Eu tenho medo quando ela está chegando! Então eu vou pro canal, Pedro! Você tá tirando com a minha cara? Eu sou! Aqui, ó! Pegador! Pegador não tem medo de nada! Meu Deus do céu! Pegador não tem medo de nada! Mas você tá olhando ou não? Mas não sei se... Eu estou esperando a unarca! Eu tô esperando a unarca! Eu estou esperando a unarca! É o sol! Quando bate o sol, né? É o sol! Depois bate o sol! Eu estou esperando a unarca! Mas quem é salida? É o senhor hipócrita! Como é? Eu não sou hipócrita! Você é hipócrita! Eu sou hipócrita, pô! Eu tô esperando a unarca! Eu estou esperando a unarca! Mas quem é você? Eu tô esperando a unarca! Eu tô esperando a unarca! E o senhor tem cara e não? Os seus filhos não tem cara? Eu vou me escubar bem todos os dias. Ai meu Deus do céu! Onde está essa luta? O que te perguntou pra mim? Você acha que eu vivo na sua bolota? Você não vai fazer, cara! Ai meu Deus! Ai, eu estou muito... É, eu acho que eu peguei um pouco errado. Não é o ponto da rua direito. Você está pronto para a mulher? Não sei o senhor, mas... Eu queria saber se é verdade esse senhor disse na sua carta. É verdade, é verdade. É muito mesmo. Ô, como estão todos em casa? Estão bem? Bem, muito obrigada. O senhor é milota. Tenho andado com uma enxaqueca aqui. Fala mal, mas é muito inteligente. O senhor me dá mesmo caso pra mim morar? Toma uma casa linda. Os jovens lindos se mostram. Você viu que já vem com um vestido lindo, né? Sim, sim. Ah, é porque choveu muito. Não se pode corar. Não me fartará nada? Não te fartará nada. Não te fartará nada. Aqui não podemos ficar. Tem muita gente olhando. Eu quero que me vejam com você enquanto não tivesse outra cabeça. Seguinte, falo mesmo do outro rio. Espera um pouco. Lembrando-se essa barulhice. Sim senhor, farei presente. Ora, essa vida deve terminar com aquela vida enjoada lá na fazenda. Ah, seu vóge, seu vóge. Fez o que fez porque era feitola da fazenda, mas... Será que prometeu vazamento pra mim, mas casará ou não? Ah, senhora e eu casará depois que fico. Quero a minha liberdade. Agora eu não posso. Ah, não sei o que que é. É um homem sério. Um homem que é toda a família. Aqui tem o meu cartão. Ah, muito homem nessa cidade. Assim quer uma mulher. Lângula... Pra ver, faz favor Sobe lá no cais tem olho Queira ou queira Aqui não sai Se a gente conosco, conosco vai Não me empurreçam, não me empurreçam Apareçam Pega a tua mão Pega a minha mão Querido alô, onde vem tem a droga Agora nós vamos saber Por que não aparecem? Ah, tu bem sabe o porquê A primeira dúzia falhou? O que é isso? Ah, tu vê como estou válido Como tem os olhos encobados E as paredes desbotadas Já não como, não duro Eu não pensei outra coisa que não seja roleta Oh, meu amorzinho Por isso mesmo É o principal que eu descanso Esqueça, espereça, espereça Por isso, vem jantar Domingo e com as minhas amigas Vem, vem, vem Dolores, gancetes e blanchetes O que é isso, amor? A verdade é que a gente tá na rua Ai, perigo, pia Não, você pode passar por que você não é, hein? Ah, sabei, vai Cê sou diabo E o moleque? Trouxe esses dolores? Não, 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 nem eu O que eu estou fazendo? Ah, não! O que foi? Ai, com belíssimo moleque Eu comprei Não tem nenhuma hora No Palais Royal Eu perdi, não vi Eu perdi Ah, pois sim Faz isso, por favor Ah, não Tu vai no rodovidor É capaz de encontrar o amigo Que leva pro jogo Essa é a hora do que Conta a mim Não, não, nós vamos Mostrar o que os caroletes E você, ó Muito quer que tem um aqui, ó E a fila Então eu não volto Pois bem, volto Como é que eu posso conseguir? Ah, com essa não contava eu Daí quem sabe, comando em baré de felicidade Talvez seja uma providência lá no Iroge Seu golpeio! Big caos! Meu Deus, o Fortunato tá dormindo de novo? Ô Fortunato! Ó cá! Ô chuquinha! Me ama! Ô! Seu golpeio! Seu golpeio! Seu golpeio! Seu golpeio! Ah, que eu sei, eu sou meu personagem Que nossa! Maldito encontro! Seu golpeio finalmente! Seu golpeio apareceu! Seu golpeio está presente! Seu golpeio não morreu! Seu golpeio! Seu golpeio! ways! Seu golpeio! Seu golpeio nos morreu! Ai! Seu golpeio! Seu golpeio! O senhor! Chega na fazenda qnem um cometa! E começa a namorar a finota E tenta dividir ela em casamento Depois fala que vai tratar de um papel Ah, é, é Isso se faz, seu golpeia Nada é normal Como a finota andava apaixonada, coitadinha E não comia, nem bebia, nem dormia E nem nada Nós a resolvemos lhe procurar Escrevi, precisou três cartas Que ficou, três, três cartas Que ficou sem resposta Olha, eu não recebi nenhuma Então entreguei uma fazenda pro seu borde E que homem que a gente pode confiar Que aqui estemos O senhor sabe muito bem Que com moça de família Não se imbe Não mesmo Muito menos com nossa quinota É E se seu moça não soubesse pai É Pou Só que pra moça que eu sei ser mãe Ah, mas mãe, olha, o senhor não tem um moço muito sério, não é? Obrigada, mãe doce Sou realmente um moço muito sério E aí se eu te quero plenamente meus filhos Quero ser perdoado Ah, mas eu já fervei essa faz tempo Que perante Ai, meu, tá muito bonita Mas onde mora? No grande hotel da Capitão Federal Não, 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 no meu hotel É, mas eu não fui lá É, mas eu dá uma banquinha de casa Não podemos ficar ali É, mas eu não comprei Mas também é muito difícil achar uma casa, seu galveia Uma agência aí nos indicou uma lá na Praia Firmosa Que chiqueira, seu galveia Paguei uns 5 mil réis pra nos encher de purga Que era o monte? Ah, descante, né, no café de carcada E a loa não tarda Como diz? Não tem nada Não, nada, né Vai dar um beijo aí pra toda a família? Toda? Nada? Que nada? Juquinha? Tá bem-vinda Ai, é verdade Seu galveia, nos aconteceu uma desgraça, sua Desgraça, seu galveia Foi Ah, já sei O senhor foi vítima do ponto do bigalho Eu? Não sou algum adulto, homem? Foi isso, não sou? Foi bem-vinda aqui por um rio Cala a boca, moleque Cala a boca, moleque Cala a boca, menino Cala a boca, meu amor Só se lembra da bendita Ah, lembra? Pois é Hoje de manhã Nós Acorda-se Precura Cadê a baby, então? Ah O que é que eu encontrei? Aqui está do seu bobeia Que o seu boi já tá resolvido em casar com ela Mas não fiquemos aqui Sim, sim, não fiquemos aqui Temo muito de conversar Não quero que dona Fortunada diga que não sei ser pai Quero saber se o senhor está ou não está disposto a comprar doco Ah Sério também E que mal até ainda gosta de mim? Eu? Nossa Não, 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 não É a porta muito Bom, mas vamos, vamos e que a mim conversaremos Então quanto lá? Vamos jantar lá no hotel No hotel? Não, não, hotel não É, é uma vairia, né? Ah, vamos, vamos pro nacional Então o que é isso? Senhora Tereza, então você viu o hotel É o altar que vai apurado pela porta? Senhora Não, vocês vão ser felizes, mano Não, senhora, só lembre que não estou em São João do Sabará Isso aqui é moda Eu ganhei com guinote Não vai! Não vai! Você não vai com guinote! Você vê? Ah Cadê a bobeia? Eu não tinha ele aqui pra mim, amor Eu disse, eu disse Ele não se deu mal Ele foi pro jogo Sabia Ele vai arrepender Ah Que hidratante Que mal criado Eu não sei não E nada Cadê o seu carro? Cadê o seu carro? Eu até falei, Mercedes O meu rocheiro, Lourenço Ficou com a mão de cabeça Não bate Cê calma Tô canso muito esse seu rocheiro, meu Fica louca Eu posso morro, tá? Yuhuu Olá Oi Olá Tudo bom? Tchau João Os caras Mestilas Os caras Viva La Gracia Ah Ela tem uma fantasia Isso me travou com o seu Aí Querida Vamos德馬 Vai cobrar malete de frango espanhol. Venha! Venha! Mas tem uma família na minha chuteira. Ah, mas mano, por favor. Você deve ter que comprar pra sua casa. E tudo bom. Ah, vai ter que ter valente. Nossa, eu tô me tentando, seu demônio. Ah, mas pai, eu não te choro. Pai, eu não te choro. Chefe de família! Mãe, não faz mal, né, menina? Não, mal nenhum. Ah, só no dia, né? Não, mal, mal, mal. Então, vamos lá, vamos cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai que no lado pavimenta, Juntão tem faceira. Volta a gente por ela pavimenta. Não tem quem no bastão. Não tem quem no quinto. O motor do seu caminho, meu Deus, chega assustada. É o estentino, não fique irritado. Gente, meu Deus, que maçada. Gente, o que é isso? Meu Deus, isso assim nunca vi. Sabe onde esta fazenda? De quem a defenda, logo que vem, eu já quis lançar Quando eu estou passando, só ouço dizer Vem cá, platinha, que eu vou com você Diabo dos homens que surta as mulheres Já vejo que é de ser difícil fazer algo de ti Eu não tenho culpa que esse diabo fica mexendo comigo Tem culpa sim, tem culpa sim Esse seu cinto aqui é escandaloso, seu vestido é descomunal Ah, mas foi o senhor que escolheu ele Escolhi, mas escolhi errado E você fica sorrindo a todo instante Mulher que sorrir toda hora é como quando se joga uma rede ao mar Os homens vêm como um peixe só aos cartões E esse teu reboclado, então, que dizer dele, tá ridículo? Ah, meu Deus, eu ando bem direitinho, eu não olho pra ninguém Mas tem esse diabo que indica comigo Ah, vem lá em casa! Olá em casa, tipo assim aqui Não respondas Não respondas Atende-se um ponto fixo e te leio, não tiro o olho Faz que nem um afrobato na corda bamba Quer ver? Finge que eu sou duro, que não é um galhado Quando eu passar, tu diz alguma coisa Diz alguma coisa? Dizer o quê? Não compreendeu Qualquer coisa, ô Delice, ô gostosa Vem agregar valor ao meu camarote Vem agregar valor ao meu camarote Bom, tô incisando, eu vou passar de novo Passe em passe que eu quero ver se você entendeu Sim, senhor Mas o senhor quer dar uma passadinha, não? Só mais uma vez Ô gata Se você fosse um subaco Se você fosse um subaco Se eu queria que você fosse um subaco Se você fosse um subaco Que homem danado E precisamos corrigir também teu modo de falar Pra que não saia dizer do homem, desse homem e tanta besteira Mas depois cuidamos desse ponto Onde você tava indo? Na rua do ouvidor 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 Não economize nos R's Não economize nos R's Porque, apesar da inflação, eles não aumentarão de preço E siga bem nos S's Assim Colacha Biscoito Vai até logo Até logo Tirem até logo É até logo Ou melhor O Revoar De graça De vez em quando nós precisamos O Revoar Aplausos 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 Estima encontrar uma barra Por favor Pois não meu filho Eu não comprometo Eu vou tomar alguma Tu vai dar lançada Curra Tu não só envergonha a gente Antes de lançada Mas não é preciso entender O que eu queria? Eu não seria Perfeitamente Encontramos-nos outro dia no grande Da... 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 Não é ser, não. É bonita ou não, aliás. Mas tem um pão de pé. Ulalá! Ui! Mas então, lembro-se do motivo federal aqui do hotel? Lembro-me. Tu estava atrás de eficácia das duas. Além de com a força e boa memória. Mas depois da sua qualidade de grande ósseo, sobrando sua capital federal, eu te aprendo a ter uma informação, hein? Desculpa, filha. Já lá naquele hotel há um ano. Mas se for casa, coisa que eu não saio. Eu não sou querido, eu preciso do meu golpeio assim, meu povo. Golpeio assim? Dois metros. Ah, sim, pois não conheço. Exército? Nunca vi mais golpe. Seu golpeio é um bom pateta Se supõe que não quiser se pôs a bola da rodeta Abre o cheiro já não tem de pôs a bola Pois vencer o moço estima Dando a bola de uma doce Mas se trece para cima Se esclarece o pôs a bola Deixa a pedra incandescente Ver a bola se recua Que vertigosa vem de braço Abre o cheiro já não tem de pôs a bola As matas da banheira Fica indo são febundas Embora dando a primeira Embora dando a segunda Mãe, o doutor apareceu pelo outro lado E eu? Não sei, o doutor apareceu pelo outro lado Filha Ah, é o que eu disse Que ele tão gostou Mas fica abençado, senhor E aí, ele fala na mesma moeda E digo mais Se não tivesse a minha especialidade Se o pandeiro fosse um pouco mais parecido com o de uma mulatra Ai, então Eu não acredito Porque Dolores me disse que O meu doutor apareceu Num teatro Com a mulher de roça A mulher de roça Ai, eu não acredito E tem uma moça Muito, muito bonita Ai, eu tenho que ver Se ele tá casando com ela E aí eu pego o dinheiro dele Com ela, né? A gente se preocupa muito, né? Dos homens Há tudo que esperar Tudo, principalmente Quando eles conseguem dar uma dúzia Ai, mas então, senhor Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Adeus Adeus Eu não acredito Adeus Ah, como eu disse Você chegará pra férias festa Com férias Com férias Esse que o sábado passou anos Este sábado Não, esse Pró No sábado dia da lua Sim, sábado dia da lua Somos uma grande festa A fantasia E aí, gente Por que te comparecerei Que rei fantasiado Por favor E aí Não esqueça Não esqueça Que pode levar quem você quiser Eu não pode deixar Vou levar uma fogueira Que precisa de ocasiões Como esta A casa é tua, querido Vai com quem você quiser Pois bem Vai querer? Não quero Não quero Eu vou... Obrigada Ah Há três dias da segunda luta Segunda luta Segunda luta Perdi em noventa... É... Perdi em noventa luta Que tinha ganho perto de mil e duzentas É o meu governo Tá falando que eu sou assim Ah, o Thiago É que fui obrigada A deixar na joia do grego Sempre pela joia que começa a valência Continua Bom Com certeza Vão dar pra falta dos meus brilhantes Ai, pobre que nossa Tão engenho Tão sincera Você tá barulho? Eu... Ah, é... Sabia que era você, Lola Ah, é... Sabia, né? O que que tá acontecendo? Não tá normal É que eu... É... Que... Ah Um gatinho Levou gajóia Justo antes Eu não planejava deixar a primeira luta Ah A primeira luta falhou? Falhou Mas faz descanto Eu a deixei antes que ela me deixasse Ai Que gente É que você sabe A luta não passou anos E é preciso gastar muito o dinheiro Ah, é? Faz os anos Não precisava te aleluir Eu procurei você Inúmeras vezes no hotel Não aparece Subiu Apareceu Até em dia Apareceu lá Ah, exageração E outra coisa Quem era aquela família que tava com você Com o teatro Por outro dia, hein? Ué, quem te disse? Me disseram Quem é? Ah, é uma família da... Da Rosa Que eu conheci quando eu dei por Minas Muito... Muito respeitado Você me engana Você me engana Eu? Bom, eu tinha o doizinho do Derfim Essa família É uma moça Nada feia Ai, meu coração já tem uma desgraça Ai, é preciso que ela me ame muito pra ter um presentimento assim Não, não, Lola Para com isso, a gente tá na rua Não, não, Lola Para com isso, a gente tá na rua Não, 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 não Não, não Olha, olha Para com isso, eu vou pra casa Não, não, não Não, não, não Vai ficar comigo Não se tá mais embora Tem que ir pro outro dia no lado do radiopro Que você me enganou Ah, não, Lola Mas assim, aí eu vou já Se eu não me enganou Eu não vou ficar Porque Ou me acompanhas Ou eu dou um escândalo Lola, Lola, Lola Eu vou Cadê o seu tal? Sabia o teu cocheiro, meu amor Ele ficou contado Que... Ele foi pra caixão burro Então eu tô sem cara, né, minha querida Então... Mandamos a pé Eu sei que você não gosta De estar comigo na rua Mas é um luxo Você vai perder Lola, Lola, Lola Coração! É o seu goveia É o seu goveia Com aquela espanholinha Espanholinha Aquela mesma espanholinha Daquela noite Com o Jaquinho Requeiro, só Ah... Ah, é curso de mineiro Não é só Carma, faz nada Carma Se acabe, mulher Nós estamos no meio do público aqui Você vai fazer essas coisas, tá bom? Vai, homem Agora eu sou mais Amém? É o que você queria Homem! Esse diabo Faz até a pele Eu faço a pele Mas... Aquilo ali É um desafio É um desafio Que eu não posso admitir O diabo do homem É noivo de nossa filha E fica por aí Pelambulando Com uma... Puta! Cadê? Mas tá que eu tô dando Naquele... Ele é seu bom marido Eu vou arranjar isso O senhor vai tomar uma proteita urgente Senão... A gente passa mais piadas Descanse! Já tomei informação Seja um descuprão, amor Adora mesmo colada uma chiquinha falar com ela Vamo as duas pra cá Vamo! Vamo que eu vou e já moro Ai, Juquinha Por nozeado é esse menino? Deixa! Deixa! Ele não se perde Ele tá lá no Uber Lodge Aprendendo a andar nesses... Como se chama esses carros? É bicicleta Obrigado! Bicicleta Esquepão Pra desenvolver os músculos É pra desenvolver a viadagem Meio... Meio Pinheiro Meio Pinheiro Meio Pinheiro Meio Pinheiro Meio Pinheiro Você aponga isso Segue, Fortunata Eu, vai Eu já, vou Podem ir pra casa Pra dar os arranjos lá Fiquem tranquilos Vai pro nosso Taça você também Vai Eu sou mais de doida para a pôr e gana. Para minha pôr e gana para a dina. O que eu me disse é por ele me pôr e me dina. Que tentação, hein, sonho? É sua voz. Ô dona! Senhor Zélio! Bem-vinda! Ah! Ah! Vou recuar! A Mulana tá... Meu Deus, o mundo tá perdido! Dorme! Deseja alguma coisa! Estou acima de uma ordem! Não venha, parceira de mim! Eu quero saber de ao que encontro! Como tu é, você? Ah, eu vou ver, mas você não tá jogado comigo? Eu? Por que uma veredita? Tu é minha patrônia, minha parenta! Tu é só uma criada! Mas Dona Fortunata não te perdoa! E seu Borges, quando ele souber... Ah, se ele gostar de mim, ele disse que vai dar tudo comigo! Ele não tem, eu não entendo! Ah, mas vocês ainda moram lá no hotel, na Capitão Federal? Não! Nós vivemos com uma casa na Rua dos Embalhos! Paguemos 60 mil resto! E o seu Gobeia lá já apareceu? Apareceu! Tá tudo combinadinho já! Ah, o Juquinha, eu vejo ele às vezes passar na Rua do Labradio, mas... E esse galinha? Tá tudo bom? Tudo! O problema é esse Juquinha que já aparece aí no Belólogo nesses... Nesses cabos de duas rodas aí que vem o homem difícil que a gente trepa... Trepe-se aqui, né? Não! Não sei não! Mas do lado! Ah, esse é o seu Figueiredo! Ah, ah, eu sei quem é seu Figueiredo! Ah, mas... Eu tô morrendo na Rua do Labradio, que é a Rua da Rios... Né, Aron? E se eu faço o seu Figueiredo, pode aparecer! Ah, isso! Ah, eu sou uma mata abusada! Quem diria que isso ia acontecer em nome do outro? Opa! Quem diria? Era só ter dado um dote! Dois ou três com de réis, o problema tava resolvido, já se casava! Mas vai que a coisa ainda se resolva! Quem não sabe, é como quem não vê! Veja esperamos! Paj Por favor, se eu acho que há aqui! Opa! Opa! Obrigado. Tá bom, fala o que você quer falar. Não! O que você não faz? Você não pode me falar isso antes da minha festa. Com que amor eu vou receber todos os meus convidados. Ah, não. Não. Me espera para mesmo acabar o baile. Ah, não. Meus pretendimentos não me enganam. Alô, mas esse casamento é inevitável. Quando eu cheguei em São João do Sabará, eu me comprometi com a família de minha doiva. Você não pode faltar com a minha palavra. E por que não me falou? Por que não foi franco? Ah, eu achei que estivesse fazendo exercícios lindos, né? Mas a minha tanto fez, tanto chorou. Não dá para mentir. Virou obrigada a me procurar. Não dá para inventar um pretexto qualquer pra falar com isso? Por que você está feliz agora? Está vendo o jogo? E eu? Que papel representa em tudo isso? Ó, Lola. Eu vou ser franco com você. Sabe? Há muito tempo eu não faço outra coisa que não seja perder. Outro dia eu tive um sopro da fortuna, sabe? Que me serviu as vezes pra pagar assim ó, a roupa de hoje. E eu que vou ser vestida de seda, essas coisas. Eu tenho pedido até a roupa do meu uso pra fazer dinheiro. Nessas casas de jogos eles me olham por cima dos ombros. Eu me tornei uma piaba. Sabe o que é uma piaba? É um dia que vai jogar com muito pouco pago. Eu estou completamente perdida. É. Eu prefiro essa franquice. É bem mais razoável. Olha, Lola. Não! Não! Agora eu sou a primeira! Consegue você ficar. E quanto andas melhor, por favor. Não, mas olha, eu sei que com isso você vai padecer bastante. Padecer. Eu. Hilário ou ele, né? Padecer. Eu. Padecer. Eu estaria fora de mim se me apaixonasse por... Por isso. Ah, tá bom. Sai do seu coração essas coisas, né? Coração? Não. Eu estaria fora de mim se eu não me engano. Por isso. Ah, tá bom que saí do seu coração essas coisas, né? Coração? Coração? Não. O quê? Você não tem isso. Eu vou falar a verdade. Se você casar com a posteiradinha lá, eu vou te amar mais ainda. Porque você vai me dar presente com o dedo dela. Não é isso? Cala-te, figura danada. Olha, que nem seus beijos, nem a roleta me tiraram com a sua mão de brilho. Eu vou te fazer para dar muito caro por isso. Ah, eu vou fazer casar com o diabinho de nada. Você julga no meu edontário por esse ar de galazinho? Pois tem galas, tá? E outra. Talvez tudo de diabinho. Isso prejudica os seus perfeitos dramáticos. Olha aqui. Vai, vai. Se você... Caca! E tenho vários coveiazinhos, tá? Seja muito feliz. Vai! Olha aqui, ó. Ai, só estou lá pra esse final da cena. Esse aí sempre foi um idiota. Só tem um japonês a cara mesmo. Ai, só mesmo eu entendo. E a única coisa que a gente quer deles é o dinheiro. Ai, a gente fala, ai, eu te amo. Eu te quero pra sempre eu te... Ai... Mas eu, então, quando eu ficar feio vendo, ia me querer mais. Ai, que Deus me forçar muito o tempo assim maravilhosa. Agora eu tô nunca livre pra me agradar ninguém. Ai, mas enquanto isso, eu fico aqui esperando a minha sala. Sozinha. É. O que foi aquilo, meu? Aquilo o quê? Eu vou ver. Desceu os sonidos pela história que não passou por mim. Que eu me covei espirituosamente quando eu ia o diabo. Ah, é, é. Tá criando o livro, quer fazer? É. Eu falei pra você aqui na bananeira, entendeu? Caca! E você? O que tu queres fazer aqui? Hã? Ora... Pode falar em baixo. Gente, disse sim, ó. Mas tá aí o Matuto, ó. Pelos mãos que é fazendeiro, eu não quero falar com você. Ah, mas eu nem próprio. Isso aqui não deixa de trabalho. Ora, eu quero jovem uma rosa de beijos. Parece que ele tem muito interesse aí nessa vizinha. Ah, que horas são? São dez e sete. Já que são aí a dois convidados, né? Mandei entrar. E eu gosto de hora desse parque de Matuto, o que é de um dinheirinho bom, né? E aí eu não faço. Tá bom? É já. Pois, eu adorei. Isso aqui não tem que conhecer. Então... O que tá acontecendo? Nossa, eu não conheci ele antes. Esse aqui é um dos cachorros. Tá outro. Fala diferente. É diferente. Eu não sei o que aconteceu. Mas você tem razão. Não se despachando nunca. Saberam? Isso não tem dinheiro. Tem aí a voz de silêncio. A voz daí. Prazer? Que Deus nosso senhor esteja nessa casa. Faça o amor de secar e dizer o que queres. Na semana passada, eu procurei a madame um mal de vez. Pra tentar lhe falar. Mas não consegui. Por que não vai ser semana? Dona Fortunata não quis. Por ser semana santa. Desveio que roupesse as aleluias. Falaram que a madame era espanhola. Eu achando aqui que essa conversa não é lugar para nenhum. Mas eu tô vendo que você fala muito. É o português. Ah, o senhor sabe. O espanhol é muito parecido com o português. Por exemplo, Hombre e Dona. Mulher e Mulher. É que bom. Qual é a irmã? Como é que é chapéu, madame? É... Combrero. Quase bom. Como é que é... Cadeira? Filha. Igualzinho! Janela, como é que é? É verdade. Oh, meu Deus do céu. Palavra mais igual não cabe. Quem guarda-chuva, como é que é? É parágua. Ah, meu Deus do céu. Eu vou chegar lá nos meus parques São João de Sabará. Oh, leva um parágua aí. Não, madame. Não, madame. Vim aqui pra tratar de coisa muito séria. Estranho nada, madame. Estranho nada, madame. Eu sou pai da noiva do seu governo. Eu vim aqui pra saber se a madame podia separar do seu governo. Se puder, muito que bem. Se eu não puder. Com paciência. A mulher de meia não é forte pra fazer. E não tem problema que sou sem defunto. Afinal, minha filha é rica e bonita. Não há de ser defunto sem choro. Ah, eu compreendo. Só quero a liberdade do futuro gengo. Sim, madame. Eu quero a liberdade de qualquer abertimento. Desembaraçado. Qualquer compromisso. Oh, madame. Você tá chorando? Ai, o senhor me imagina a tristeza que eu tô sentindo agora. Como eu amo aquele governo. E quantas lágrimas devo ver ter para esquecer daquele amor desgraçado. Mas eu compreendo. É que a mulher é perdida e a minha casa é pura. É que o vício é a virtude. É o vício que deve perder. Mas... Onde eu vou achar a consolação? Onde eu vou achar a consolação? Ô, madame. Ô, madame. Sossega aí. Ô, madame. Você não perde nada. Sossega aí. Esse cão gosteiro assim perto não acerta as palavras nunca. Ai, senhor. Se você quiser, nós podemos entrar nos conjuntos. Não, 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 não. Não é justo, pretendo. O senhor quer a sua verdade? Não golpeia? Pois tem, é sua, é sua pedrada. Ela ama a sua filha e golpeia a alma. Então fica assim, tá ótimo. Eu não quero nada sem ajuste. Mas... Agora que eu consigo puxar lá para a casa, eu só morei. Depois eu consigo puxar lá para a casa, eu só morei. E comi masqueria. Ah, masqueria. De verdade. Com o barrigo vinho. Com uma cabeça bem grande. Com uma cabeça bem grande. Quanto mais queira eu for, melhor. Não, não, não. Empremente! Empre-necilho! O desílio! Ô, madame, ô! Você tá louca? Criança louca! Criança louca! Ué! Você tem uma energia magnética pra eu pedir pra você! Cadê a Gouveia? Acabou a Gouveia! É você! É você, caramba! Eu não nos deixo fugir, porque a Lola agora é tua mulher! Agora é pra sempre! Isso tudo é verdade, madame? É óbvio que é verdade mesmo! Madame, na esmola é muito um santo de escrofia! Mas por exemplo, meu amor! Eu não sacrifiquei o jogo ou veia, já? Isso é verdade! Eu só discuto todo o resto! Quer ver eu, você, numa casinha? Não é de deserta? Pois vai fazer você, perfeito? Amor, é tudo! É tudo! Ô, meu Deus do céu! Ô, madame, cara! Ô, foi muito bom, madame, mas... Eu tenho que ir embora agora! Não, eu não confinto! Você é o meu amor! E tem uma parede fantasia agora! É meu aniversário! Ah, então por isso que tem tudo desmascarado aqui, senhor! Não tem nada! E a parede fantasia, mas... A parede fantasia adequada, né? No bairro, não só pode... Fazia, madame! Ai, fazia! Tudo se arranja! Olha isso! Madame, madame, é só fazia! Fazia, relaxe! Você vai levar o meu novo namorado para uma loja de fantasia Para comprar uma raciocínia adequada, tá bom? E a minha irmã tem um traço, gostou? É... Ai, que bom que ele gostou muito! Sim, senhor! Isto é o que chama... Vibus Calan... Isto é o que chama... Isto é o que chama... Se Dona Fortunata souber... Vamo lá, seu... Como se chama? É... Agora é essa aí, pra servir a voz do silêncio Vamo lá, seu Lorenzo! Isso foi uma maldita! Que gostosa é! Que gostosa é meu? Que gostoso é... Que gostosa é, meu querido! Ai, muito ansiosa, meu querido! Ai ainda, é fantoso! Eu sou garotinha, porque o teu peito em casa, como sabe, só de família. Sabemos muito bem que você é um homem com todas as virtudes. Não sei a vontade, mas creio que na rua eu te odeio um homem mais completo do que eu. E em minha casa não falta nada. Exatamente, querido. Não falta nada, absolutamente nada, exceto o marido. Senhoras e senhores, apresento a vossas excelências e senhorias Dona Charlotte, que, depois de todas as damas aqui presentes, é a estrela mais cintilante do Demonte Cariota. É... Au revoir! Que doces! Convidado pela gentilíssima Lola para comparecer a este elegante forrobudó, não quis perder a oportunidade que se oferecia de apresentar, Dona Charlotte, as insondáveis noites da Garanteria Fluminense. Quero receberla com b, 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 violência! Que, boa, b, 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 cia. É isso, que ele está conseguindo! Obrigado! O que é isso? Olha a bota! Ô, pai, eu tô me olhando... Você tá entrando o quê? É o bichamado pela madama dora da casa? Ô, Eusepio... Bem-vinda! Você também tá de fantasia? Esse muro tá perdido! Você confiou a minha fantasia? Mas se sim a souber que você tá aqui... Ei, fala nisso, moada! Nem pensar nisso é bom! Mas... O problema, né? Tá aqui nessas festas do inferno. Será nem que eu tá aqui. O problema é ter essa lola aí maldita. Separou no goleia? Separou. Mas me meteu nessa furada agora. Sabe com o que eu vim hoje? O quê? Seu Figueiredo! Me fala onde ele tá! Teu quero conhecimento! É aquele ali, ó! Aquele ali! Então foi o senhor que me desencaminhou a mulata! O senhor! O homem branco que já começa a pintar nessa idade, ó! Mas... Batando a bebida! Com calma! Estou pronto a dar todas as satisfações que mais pedem! Eu não quero satisfação, homem! A mulata não é minha parenta! Já falei, minha criada! O problema não é comigo! O problema é com o homem! Lá em São João do Sabará, chamado seu bote! Que se ele souber... Pois que venha até aqui! Eu posso dar aula de samba! Agora? Ai, por favor! Agora! Ai, então pera! Vem aqui! Agora? Vem aqui a Lola! Vem aqui a Lola! Ah! Ah! Que Lola! Ai, gente! A Lola tá bem melhor! Ah! Charlotte! 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 Você começa assim... E faz assim! Meu Deus! A Lola chegou! Querida Dona Lola! Querida Dona Lola! Permite que cada vez te apresente a Ida! Ah, querida! Como é que chama? É... Bem-vindo! Charlotte! Charlotte! Bem-vinda! Mudou de nome! Querida Lola! Me empreste um pouco do raio da tua luz cobrante! Eu vou te apreciar, meu Deus! Agradece! A Lola! Eu vou te apreciar! Eu vou te apreciar! Eu vou te apreciar! Tá lindo! Cê acha? Então, queridas amigas e amigas, eu preparei agora um ponche pra todos Para que agitem os corações para o amor e as pernas para a dança Então, por favor, aproveitem a festa e eu quero um ponche agora PONCHE! POR ENTÃO! POR ENTÃO! POR ENTÃO! Então, o que acha que é bonita? Está muito bonita! Juro por aquela luz que nunca me amei tão bonita Meu Deus, ele consegue assim por muito tempo e já que eu nunca me desagrade POR ENTÃO! POR ENTÃO! Para nós! Bem-vindo ao divão? Não! Não é o filho do meu pai! Mas pronto, você ia ser gostado, pai, pai, pai! Oh, isso é muito bom! E como que chama isso? Guaraná! Meu Deus, mas não, isso aqui é forte! Eu não tenho o cabeção, mas não é forte! Você pode comer ou beber à vontade! Então, que Deus saiba dos nossos segredos! Ai, meu amor, você quer tão lindo! Não é forte, porque tá? Nossa! É hoje! Olha só! Quem me veja aqui? O moralista e o palmatório do mundo! É que eu tô aqui por necessidade, por causa da circunstância Ora, seu mentiroso! Uma coisa mais feia que é a hipocrisia! Eu te vi lá entregando seu cartão de visita, tipo, a bem-vindo! O meu cartão? Ah, você me entregou meu cartão! É que eu entreguei pra... Aqui! É barulho! Ó! Marulho dela! O quê? Já cansou dela? Não, não, não é isso! O meu único gosto é traçá-las e deslizá-las! Sabe o que é essa mulher? Não! Já que eu me encontro? Não! Pois bem! Acho que o resto dele não se pode fazer nada mais do que... Apenas o mandando de casa! A mulher que lhe convinha, não? Ah, sim! Ah, não, não! Eu tenho a minha mulher, todos os dias, eu acredito que sou santo meu! É... É verdade! Cara... Ah, ah, no cartão! É, 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 é... Mas eu não me comprometi a nada, né? É... Bom, bom, eu pensei que a gente ia fazer um acordo, mas se eu não quer nada... É que eu queria, né? Mas... Cara, deve ter que... Deixa o saco! Deixa o saco! Eu quero o seu pés! 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 Eu tô ficando despedido! Deixa ele! Vai leider na vida... Me despeixa! Me despeixa! A tua mão! Me despeixa! Mãe eu te vejo pego Uma coisa profunda do seu bote Na sua cabeça A sua cabeça Falta falsa Isso tal diabo sou Eu não sei Eu não sei nem da dona Fortunata E nem da quinota Do Juquinha Do seu govenha Já de manhã? Já Lola, lola O que você fez comigo, diabo? Não gostou Foi bom Mas Você me ferrou, madame Agora eu não tenho coragem de entrar em casa Mas a mulher não é o tormento do homem A mulher é a melhor coisa do homem Mulher é o tormento do homem Foda nada Ai, me diz uma coisa Já que você me fudeu É, foi o contrário Diz uma coisa aqui, ó Você tá inteiramente curada do seu bote? Ai, um pioramento, meu amor Agora só você Foi só um sonho Foi só um sonho Um sonho que passou Ai, falando em sonho Como é que é que é que é que é que é que é um sonho Eu fui Sabe quanto custa? Mas tem um pouco de você Não me fala Mas ela não gosta de mim É verdade Mas em tão poucos dias Me custa cinco Com de réis E agora esse colar Mulher é caro, sou Ai, mas nem cinco colar Que eu vou colocar Eu não quero Mas é só tão Tem que ter O homem ficou de fazer um abatimento E me mandar uma resposta Se der por um pão de queijo Eu como Não dou Nem mais um centavo Entende? Uh, o que será Que sair a porta? Eu não tenho ideia Essa hora da manhã Que é um louco Que vai te dar Ai, minha rica senhora A pouco de encontrá-la Mas que é isso? É, eu fui entrando aí Pra você não ter o tempo de mandato E ainda estava É esse o seu custo Mas que é o senhor? Olha que eu sou O credor Que quer o seu dinheiro Quer saber que essa mulher É uma caloteira Senhor Como o senhor Ouça estudar uma fraca Mulher assim Em sua residência Para, por favor, sair Bora, sair daqui Eu não saio Se está pago E se existe bem O senhor aí Tem cara de sério Deve estar achando Que eu sou Um grosseirado Ah, um bruto Não faz ideia A paciência Que eu deixo até hoje Dinheiro do que, homem? De que? Dinheiro que prestei Faz catorze meses O prato vale o treinta dias Com juros De 60% ao mês Despeço Isso vai mostrar Que eu não sou nem hoje Que eu exige o meu dinheiro Mas senhor Eu vou pagar Mas não agora Eu não tenho dinheiro Ah, amor de Deus Mas Se a senhora Não pudesse surgir Nessa situação Eu sou bem A seus compromissos Oh, meu senhor Faz favor de ver Como fala Se arreparem Que eu estou aqui Oh, e o senhor O que é? É marido Essa mulher? É irmão? É parente? É o meu tipo? Com que gente tem bem? Eu fui Eu não fui coloteado Não tenho Eu não tenho razão Oh, meu senhor Se care Olha, portão-me calo E não sai daqui Se está pago Seu homem Olha que eu sou mineiro Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha O senhor se care Mas eu vou pagar Eu prometo Que ele vai mandar Para minha mãe Que está lá em Valência Pode ser Hoje Mas não dá isso Um par de bichos Para as orelhas Minhas bichas É, senhor Júri Não, mas elas são tão Bonitas e tão minhas Não Não, amor Eu não tenho essas bichas Seu homem danado Eu não tenho seu dinheiro aqui Mas vamos comigo Lá naquelas mal-batedor Eles já não saiam Então você fica aí Eu vou e vou Não, meu amor Eu não faço Eu vou Ai, super, super Vou dar um beijo É, aceito o beijo Mas não despeço Existe por você Ah, e naturalmente Você acha comigo Que eu sou um grande artista Se eu tivesse feito couve Com o invés de fazer cocheira Eu tava foda de rico É Ai, que jeito Para o teatro Que vocação Eu varia o capa-quato Em um grande artista País às médias E ao chicote Onde estou Eu sou cocheiro De cocote Nada mais sou Seguir o nosso destino Nem eu Nem você Fui ator desde menino E você sempre Foi atriz Mas não vai pulpo Viu? Dá uma dor pulpo Tem que ter ido com ele lá Pegar o cheiro Aí eu queria me arriscar De sair de palco E assistir só na rua Gosto que a gente ficasse Quem quer te vir É, eu só me arrependo De ter De ter ido lá De te ver Não é Agora eu não sei Ai, é o filho família? É O amor Acho que eu me dou O que sabe? É Desse dia não é Ainda Pra tirar muito de novo O teu pai é muito severo Mas a mãe que é rica Satisfaz de todos os seus capítulos Ah, então, ó Manda-lhe entrar Que eu estou todo o trabalho Mas não se demora, hein? Que o cozinheiro já vem Ai, relaxe A burra também está bem Longe Vai, vai Que eu vou safar E aí, eu posso Obrigada Obrigada Eu acho que 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 Eu não sei se devo a Como é possível, vossa excelência? Pô, porque se não fosse aprender Eu gostaria que aceitassem? Não, não é orgulho Mas o que a população Eu diria se fosse? Pô, se assim Pensa no pé O que a população Ela não conocenderá Vira, vossa excelência Mas creta Não acredito Porque ele promete Eu sou tremendo e nervoso Eu nunca estive Na cara de uma dessas mulheres Mas não pude existir Porque a lua é tão bonita, né? Bom, e outro dia No gabo de ovo Nós não são os ares Tão meigos E tão provocativos Eu tô ensinado com ela todas as noites. E até ver se eu fiz, e aqui eu os trago, eu comprei-lhe uma joia, mas com medo de ofendê-la, eu não comprei nada. Ai, meu Deus, isso aí vem ela. O que eu faço? Nossa, não é uma namoradinha com a cala de ouro? Como é que está? Sim, bem, muito obrigado. E a senhora... Como tem os meus filhos? Eu tô muito impressionada quando eu tô impressionada, mesmo no início de quando eu vi. Ai, mas não sei que eu tô impressionada. Eu quero que você fique à vontade aqui. Eu não devo me ver. Devo. Eu sou um drógeno. Eu sou um drógeno. Eu sou uma supor de poética para você. Eu sou um drógeno. Não, não, eu sou um drógeno. Ah, é poeta? Sim, sou poeta, mas moderna. Decadente, sabe? Por isso é de tantos naturalistas. Ah, bravo! Bacana. É que nós, os decadentes, somos muito jovens e só podemos ser corrigidos com gente da nossa idade. Gente, acima de 50 anos não nos entende. Cara, falando que eu não tô entrando? Não, vou, vou. Leia os meus versos, gostaria de ouvi-los. Como eu te adoro, como eu te adoro. Pelos teus olhos, ó Lola, ó Lola, que dia canto, que noite choro. Linda espanhola, Linda espanhol. Tá falhando pra você ter que passar a chorar? Não, um pouco. Eu ouço a segunda estrofa. És uma santa, santa da santa, como eu te adoro, como eu te adoro. Seu peito em levas, minha alma encantas, ouve meu queixo em canto sonoro. Santa da santa, santa da santa. Santa, eu, né? É, liberdade com essa que é uma coisa, né? Será que eu tô falando assim que sou santa? É... Agora a última é a terceira estrofa. Só três! Nossa, que pena! Ó o porto das flores, bela na lusa, como eu te adoro, como eu te adoro. Coisa minha pálida usa. Esses teus largos, um beijo de floro, bela na lusa, bela na lusa. Perdão, mas eu não sou a de Ana Lucia. Eu sou a Valência. Ah, a Espanhola está muito assim, não sei a Valência. Não há Espanhola muito assim, não sei a Valência. Não há Espanhola muito assim, não sei a Valência. Por favor, não é só Valência. Deixa eu fazer uma emenda. Nada então. Eu vou fazer minhas coisas poéticas. Não há. Então, os peixes são bem maciadas, mas há outras coisas que as mulheres também gostam, né? Uma peixinha de cumbon. É! É! Eu não tenho que não ser a Valência. Não, 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 não. É... Então o que é? Faça o meu favor de dizer para que inventaram as joalherias. Ah, já percebo. Deveria, deveria ter sido uma joia. Naturalmente. Uma joia. Você nunca mais se sente em mim do que se tal de... Batinha de cumbinaça. Não, não, não. Eu preciso de uma joia aqui assim com medo de ofendê-la. Ofender? No que uma joia não ofenderia? Querem ver que essa aí acha que sou mãe da família? Olha, faz assim. Então, guarde os versos para a dona Elinha da Relocicióca. Por isso que você vai embora e sai numa joia, tá? E não gosta sem a joia. Mas... Não, 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 não. Tá bom. Eu volto amanhã. Vou pedir dinheiro pra mamãe. Ai, mas eu não vou ouvir. Não tem, amor. Eu tenho que me trocar com ele pijama. Desculpa. Ora, aqui está. Como uma pessoa chega sem querer ao conhecimento de tanta sem-vergonhice. Encontrei na porta da casa da Lola. Vejamos o que o cocheiro deixou escrito. Querida Lola, eu sou um pouco mais artista que tu. Saio de tua casa sem me despedir, mas devo como recordação de tua pessoa as joias e o dinheiro que pude apanhar de teu copo. E, cara, se fazes escândalo e ficas mal partido, o que eu te digo? Primeiro, que de combinação fizeste um teatro para estorguir dinheiro ao José. Segundo, que induziste um filhinho de papai a contrair dívidas para presentear-te com joias. Terceiro, que nunca foste espanhola. E sim, ilhoa. Quarto, que foste amante do teu ex-cochilho, Lourenço. Sim, senhor. É de multa safadeza, doutora Lola. E digo mais, não há mulata neste Brasil capaz de tanta safadeza. Não há mulata neste Brasil. Ai, pronto. Agora vou colocar minhas joias. E depois... Minha joia. Eu fui roubada! Pega Deus! Pega Deus! Não, não. A polícia. Vamos a um... a um... Advogado! Aaaaaaah! Não, não, não. Eu fui roubada! Caramba! Como esse sujeito vai pagar caro seus mil réis? Porra! Seu goveia! Jeruzelo! Certamente já voltou pra casa. Vai me falar de que nós. Hoje de manhã eu peguei uma beijão no mocinho, seu goveia. O quê? Um mocinho. Não sei quando você pode gostar dela. Olha o demônio de saia. Ora, é? Tá bom de querer casar? E essa é uma burrice, jovem. Você joga dinheiro fora. Ah, não sei nem creio. Pois creia! Um mocinho. E tanto dinheiro, gasto pra nada. Ah, sim. O senhor ensinou bem. Esse docudo que sabe. E eu? Eu não. Eu não ensinei nada. Mas o senhor, ou se... Se teve alguém que ensinou alguma coisa pra ela, foi o senhor. Ah, e... E Dona Fortunato não viu nada? E como Dona Fortunato a ver é de mim, ó. Eu só quero dizer uma coisa. Lá eu não corto mais. Ora, é essa? Não volta pra lá. Eu não quero mais saber dela. Mas, ah... Espera aí. Deve lembrar que é pai. Exatamente. Por isso que eu não corto. Ora, homem. Você vai me apadrinhar. Como se fazermos outro tempo com os pretos fugidos. Porque, depois de tantos dias de ofensa, eu não tenho nem coragem de entregar. Fiquei em casa. Mas o senhor não disse que Dona Fortunato ela tava... E quem falou de Fortunato? Ué, mas quem pegou... Ah, foi Lola. E quem mais havia de ser? Bom, eu supon... Ah, desculpa, Fortunato. Bom, tá bom. Eu apadrinharei. Se o senhor me apadrinhará, talvez. Porque, ó. Você fez? Ah, depois eu te conto. Mas vamos. Eu me cortarei. Vamos, né, ó. Oi, mamãe. O que é, tio? O papai tá aí. Tá aí? É. Pegou ele ali no canto. E ele disse pra ver se você dava regada com ele. Se tivesse ali no moitava. Ora, aquele homem. Sim. O que merecia aquele homem. Vai. Vai falar pra ele que não vou zangar. Eu tô vendo eu tô com ele. Olha... Mande os dois entrarem. Nota! Que nota! Que nota! Que que você quer, mamãe. Vem aqui, minha filha! Eu não quero ficar me aborrecendo. Eu já tô galea. Que que você quer, mãe? Qual é assim comigo, filha? O teu pai tá vindo aí? Mas o que sai é dormido e está Amanhã de manhã Vamos embora Mas eu sou gafeira Também está vindo aí Verdade É Seja bem Está aí papai Pode entrar Agora não tem briga não Eu sou Ei droga Vem cá, afortunada Mas quem você me sorta me sorta Sucesso tem isso aí Perdoa, afortunada, perdoa Foi um raio de loucura, passageira Vai, limpia a casadeira Tá bom, errei, mas deixa eu lhe dizer que... Não Vai, ô Não tem que se defender É melhor que a coisa fique como está Quanto mais mexe, mais pede Seu governo está no corredor Então é assim que você é meu padrinho, né? Traidor Ah, deixe-me essa parte de padrinho de vela O seu bombear Já não é adesivo E amanhã até amanhã Estamos enviado Já conversei com ele Rápido Ele vai com a gente Com o que? Ele está na pinda aí Mas ele é o mesmo Ele cata com um quinota Fica sendo meu sócio na fazenda Rapaz, eu te amo Não tem problema Está tudo resolvido E aí, bem-vinda Ah, não quero ver essa não Ah, não quero ver essa não Ai que grande é essa, pô? Que sorte Que sorte? Que pena da fumaça Olhe, olhe Essa aqui vai pra rua Não para comprando O que é que tá com homem? Porra, eu sou sem vergonha Não quero vagabundo aqui em casa Ah, dona afortunada Deixa lá Ela também apoiou Com o crime da fã, né? Mas se não se comportar nisso Já calme Eu vou pagar o dó Ela se casa com seu gorge O que é que vai ser o gorge? Quem não sabe É como quem não vê E os olhos no meu coração não sentam A vida dessa capitá aí Não se fez pra nós A gente pertence no campo Lá é que é terra boa E nós estamos com todos os queijos Numa vaca Então nós vamos pra onde? Pra Minas! Vamos! Tchau! 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 Prontina, vai lá, valeu!